Música O Centro Cultural Governador Mário Covas de Santa Rita do Passa 4 recebe a exposição itinerante, depois de ser destaque no Dia da Democracia em Jundiaí, a exposição itinerante Mário Covas, a ação conforme a pregação, está em Santa Rita do Passa 4, a mostra ficará do dia 26 a 30 de novembro, no Centro Cultural Governador Mário Covas, na Praça Professor José Ganso, o presidente do Conselho Curador da Fundação Mário Covas, Bruno Covas, fez o discurso de abertura da exposição. São fotos e documentos selecionados do acervo que no seu conjunto, evidenciam a coerência com que Mário Covas sempre encarou seus compromissos com os interesses do povo. Mário Covas, a ação conforme a pregação, não é uma exposição biográfica, nem mesmo pretende abordar toda a trajetória política de Covas, mas não deixa de mostrar as páginas mais importantes da história política do Brasil. Mário Covas, o Brasil é uma pátria amada, dos filhos desse sol, é uma espada gentil, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, a Fundação Mário Govas, criada em 21 de abril de 2001, busca contribuir para a valorização da cidadania e o aperfeiçoamento da gestão pública, inspirada nos compromissos éticos, na visão e nos valores de um dos mais importantes homens públicos da história contemporânea brasileira. A entidade estimula e apoia iniciativas de ação comunitária, desenvolve ações educativas e de formação de jovens, difundindo o ideário de Mário Govas para as novas gerações. A exposição Mário Govas, a ação conforme a pregação, é composta por imagens que recuperam fatos marcantes da vida nacional, como os dias negros da ditadura, a campanha pelas eleições diretas para presidente da república, a Assembleia Nacional Constituinte e os anos de governo que revolucionaram a administração pública paulista. A exposição itinerante da Fundação Mário Govas já percorreu várias cidades do interior paulista, entre elas, Americana, Fernandópolis, Benedouro, Santos, e foi destaque também no Grande Prêmio de São Paulo, realizado pelo Jockey Club. Mais de 10 mil pessoas visitaram a exposição nestas localidades. Esta exposição, senhoras e senhores, não é biográfica e nem mesmo pretende abordar toda a trajetória política de Mário Govas. Trata-se apenas de uma seleção de fotos e documentos do acervo, com o objetivo de mostrar um traço marcante de Govas, a coerência com que cumpriu a vida toda, em todas as circunstâncias, o seu compromisso com as causas do povo brasileiro. A pregação política do parlamentar Mário Govas, deputado e senador, guarda plena relação com a sua ação como chefe de executivo, prefeito e governador, deixando para o país um exemplo magnífico. Acho que o Márcio já citou todas as autoridades. Quero agradecer a presença do Bruno Govas, representando a fundação, o presidente da fundação, e o que nós temos a agradecer por esse evento, essa exposição inerente, Santa Rita está à disposição, e esse recinto já recebe o nome do Mário Govas. Então, agradecendo também, já fazendo um novo pedido aqui, tinha umas adaptações, alguns equipamentos que nós precisamos aqui, do nosso espaço cultural Mário Govas, pedindo em mãos e entregando aqui, para que o deputado nos consiga ver, para cada vez melhor fazer da nossa cidade, melhorando o nosso espaço. Muito obrigado a todos e obrigado pela presença de todos. Uma lembrança simples, mas de coerção. São os produtos de Santa Rita do Passa 4, onde o Bruno está levando para São Paulo. A história desse político, que em 1961, foi lançado candidato a prefeito de Santos, pelo trabalho que havia desempenhado como secretário municipal de obras, naquele município, uma experiência eleitoral que acabou não resultando na vitória nas urnas, mas que em 1962, acabou fazendo com que ele se elegesse deputado federal. Foi eleito em 1966, cassado pelo regime militar em 1968, cumpriu os 10 anos afastados, afastado da vida pública, retornou em 1979, foi eleito presidente do MDB, em 1982, na primeira oportunidade que teve, escandador de novo a deputado federal, foram os deputados federais mais votados naquela ocasião, foi então convidado pelo governador Fernando Montoro para ser o seu secretário de transportes, em seguida nomeado também pelo governador Montoro, prefeito do município de São Paulo. Essa trajetória que se encerrou em 2001, por uma luta de diversos rounds contra o câncer, que por mais que a gente falasse das obras e das organizações de Mário Covas, certamente foi marcada pelos exemplos, pelas lições, pelos valores que ele não apenas cultivava, mas que ele implementava nas oportunidades que ele tinha. É por isso que o nome dessa exposição se chama A Ação Conforme a Pregação. É muito fácil, político, na oportunidade de estar na oposição, quando está com o candidato, falar o que bem entende. Difícil é realizando. E minha mãe nos suma contar uma história que demonstra a coerência em Mário Covas. Em 60... em 71, 72, ele estava caçado pela ditadura e construiu a casa, que inclusive meus pais moram até hoje, lá na cidade de Santos. E quando minha mãe foi conhecer o quarto que ela ia dormir, ela falou, pai, esse quarto é muito pequeno para mim. Ele falou, olha filha, você não tem que se preocupar com o tamanho do seu quarto. Você tem que se preocupar com as pessoas que estão lá fora e que não tem onde dormir. E depois, como governador do estado, foi o governador que em quatro anos conseguiu construir mais de 120 mil unidades habitacionais, número esse, que até hoje não conseguiu ser batido por progestões posteriores. Mário Covas tinha outros atributos. O atributo do apreço à democracia. Que deputado federal, que aos 37, 38 anos de idade, convidado pelo regime militar, não aceitaria o convite de virar ministro. Ele não apenas não aceitou, como no dia seguinte fez questão que o seu nome saísse em uma das listas do AICIM, que o caçou por 10 anos. Porque acreditava, da democracia, acreditava nesse regime, como muitos já dizem, cheio de problemas, cheio de problemas sem recogios. Então, eu queria aqui colocar à disposição de cada um de vocês tudo o que acontece em relação à Fundação Mário Covas. Nós adquirimos recentemente a nossa sede permanente lá no centro de São Paulo, na rua, na Rua Sede de Abril. Então, convido a todos para revisitar daqui a pouco alguns meses o acervo da Fundação Mário Covas. É por isso que eu venho aqui deixar um abraço para todos vocês. Muito obrigado.